Aí galera, Reinaldo aqui em 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez para mostrar aí mais um brinquedão que está à venda e nós vamos falar para vocês sobre ele agora. Pessoal, primeiramente eu vou soltar uma imagem que a hora que vocês quiserem pode pausar ela, onde está as configurações aqui do trailer, tá bom? As principais, tá bom? Desde medida, peso, capacidade, ok? E vocês vão ver nas fotos a seguir que é a coisa mais linda do brinquedinho. Está muito conservado, ele tinha um trailer um pouco menor, um inibago, não lembro o código agora certinho, mas era menor e não tinha slide, tá? Aí ele pegou, eu vendi esse outro trailer para um amigo nosso de Rio de Janeiro, o trailer zerado, coisa mais linda, rapaz, está lá viajando com o bichinho bonitinho. E agora tem esse outro aí para poder vender, tá? Com certeza, acho que ele vai partir para alguma coisa, o motorhome, alguma coisa assim. Porque o camarada é apaixonado por isso aí, esse trailer tem pouquíssimo uso, vocês vão ver já no vídeo a seguir, depois dessas imagens, que vale a pena conferir o brinquedo, tá? Esse amigo meu é muito detalhista, muito detalhista, gosta muito de coisa boa, tá? E ele vendeu outro trailer justamente para poder montar nesse um, tá? Tem, para quem gosta de espaço que é conforto para viajar, não tem nada melhor. Mas olha para vocês verem agora no vídeo e ele vai falar um pouco sobre o trailer, ok? A beguilha elétrica, né? Quando você consegue baixar, baixar e subir ali, sem fazer esforço. Uma coisa muito legal para se usar no trailer. Aqui fica o compartimento de gás. Aqui, você coloca a água e tira a água do resfriar, né? Aqui tem um porta-objeto, onde a gente leva, cadeira de praia e tal. Os prendedores de roda estão aqui, vão junto, né? Para que o trailer não se mexa quando a gente estaciona. Aí o slide está totalmente aberto. Aqui é a entrada de água automática, que é um acessório do trailer. Onde você engata a água e deixa ligada a torneira. Conforme a caixa baixar, ela vai encher sozinha. Olha o slide, então. Saída do exaustor. A gente tem que abrir aqui quando liga o exaustor lá dentro, né? Aqui é o boiler, o boiler de água quente, né? Onde ele funciona via aquecimento elétrico e a gás. Cozinha externa, totalmente retrátil, né? Você baixa aqui a torneira, ela vai lá para dentro. Muito útil, muito funcional isso aqui, aqui fora. Gás, torneira. E aí voltamos para a beguilha elétrica aqui. A gente vê que é um trailer pouquíssimo rodado, né? Tanto que os pneus são bem novos. Aqui tem mais um compartimento de bagagem. Onde está o cabo de energia. A gente conecta aqui, né? É um compartimento de bagagem. Que dá acesso ao beliche, né? Escadinha para ter acesso ao trailer, lá em cima ao teto. Câmera de ré, que é muito bom. Fica a mangueira de água servida e água negra. Todo também está 100% aberto. Todo é elétrico. Depois eu vou mostrar onde que ativa ele. Esse aqui é o escapamento do... Do aquecedor a gás, né? Da calefação. Aqui a traseira da geladeira. Aqui temos uma tomada. Cabo de energia. Desculpa. Da antena, caso você queira colocar a televisão no suporte externo. E aqui é para fazer a limpeza da caixa da água negra. Tem duas janelas no quarto do casal. E aqui que a gente comanda tudo. Recolhe o slide-out. Recolhe o todo. E aqui a gente vê os níveis. Nível de bateria cheio. De água fresca cheio. E de água negra. E de água servida. Aqui se liga e desliga o resfriar e as câmeras de viagem, né? E aqui a luz externa. Aqui, ó. Então, o sistema de ar-condicionado tem várias saídas, né? Duas aqui perto do quarto. Mais uma aqui perto dos beliches. Lá no banheiro também tem. Então, vamos continuar aqui. Então, tem TV, né? Geladeira. Muito grande, muito boa. Freezer. E geladeira. Interessante dela. Aquela fora da energia. Ela funciona a gás, né? Aqui é o sistema do ar-condicionado. E da calefação. E da ventilação. Tudo junto. Então, nesse é a ventilação. Nesse é o ar-condicionado. E aqui é a calefação. Você escolhe a temperatura daí. Beliche. Bem espaçoso. E agora eu vou fazer mais um vídeo do banheiro. Vamos lá. Vamos para o vídeo interno. Vamos entrando à direita. Tem a cama do casal. Onde é que dentro? Que é tudo acessório. Tem gavetas. Ah, os controles estão todos aqui, né? Várias gavetas. Olha lá. Ficou uma coisa aqui. Vamos levar. Aqui é uma sapateira. Aqui a gente pode estender a bancada, né? Pia com duas pias, né? Água quente e água fria em todos eles. Aqui o sistema de som interno e externo. Lá fora é a prova d'água, né? Aqui dentro mais um armário. Micro-ondas. Sugar, né? Lá fora a gente aciona, ó. Abre aquele... Aquele... Do exaustor lá, né? Fogão. Três bocas. Mais forninho. Aqui é o forninho. Aqui que a gente aciona pra encher a caixa d'água. Você só liga aqui. Ele funciona. Ele enche a caixa d'água sozinho. Os tomados 220. Mais gavetas. Mais armadinhos. O slide totalmente aberto. Fica um trailer bem espaçoso aqui dentro. Aí tem gavetões. E fora o gavetão a gente consegue aqui embaixo olha aí, ó. Tem espaço pra guardar mais fazer tipo uma dispensa, né? Ó. Aqui pra dar privacidade ao casal tem uma... uma cortina. A gente fecha o quarto, né? Agora tá embolado ali, né? Mas enfim, se fecha o quarto. Resfriar. Muito bom pra quem quando tá fazendo uma viagem precisa dormir num posto. Aí você não liga o ar-condicionado. Só com resfriar a gente consegue deixar o carro bem... bem fresco, né? O trailer bem fresco. E aqui em cima mais dois armários aéreos bem espaçosos. Então aqui um vídeo do banheiro. como acessório aqui existe o secador de toalha. Não é original, né? É... um porta... um porta-treco aqui também. Escova de dedo e tal. Esses nichos a minha esposa colocou ficou bem legal. A pia aqui também não é original. Também é acessório, né? e aqui você vem pro... pro chuveiro. Esses acessórios aqui também são bem úteis pra não cair, né? Você coloca shampoo e tudo. Aí o chuveiro onde você pode usar ele, né? Mais baixo ou deixa aqui pra tomar banho. E é claro a água quente e fria. Uma clarabóia pra ficar bem claro o chuveiro. Aqui mais saídas de ar, né? Outra clarabóia de ventilação apenas, né? E eu acho que não tem muito mais que eu mostrar aí. Eu acho que acabei mostrando tudo. Se eu jogo alguma dúvida, né? pode perguntar que a gente vai conversando, tá bom? Aí, pessoal. Mais detalhes eu vou deixar na descrição, tá? Todos os detalhes aqui por escrito na descrição. Só vocês clicar embaixo do vídeo na descrição. Já aproveita que vocês vão clicar na descrição também e dar aquele joinha aí no vídeo. Se inscreve no nosso canal. Ative esse sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos, tá? Que isso vai ajudar muita gente aí mantendo o canal com coisas boas, coisas legais e coisas que agregam valores aí pros nossos amigos e parceiros, tá bom? Então, pessoal, tá aí, ó. Pra vocês verem que coisa linda. Tudo a pandeló. Tudo novinhos. Movelaria. Tudo certinho. Meu, o cara é muito cuidadoso. Muito cuidadoso mesmo. E vale a pena. Tô deixando meu WhatsApp também embaixo pra quem tiver interesse. É só chamar, tá bom? E vamos nessa. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Um abraço a todos e fique com Deus, galera. Sucesso e muita paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.